O que você está disposto a fazer para mudar? Também, nunca vai ser 100% fácil. É pagar o preço, né? Pagar o preço. Talvez eu tenha que voltar a ganhar um pouco menos, readequar meu estilo de vida. Mas a gente também fala sobre isso. Se a gente ficar adiando isso, quantos anos mais a gente ainda vai viver? Porque você fica com essa coisa de eu tenho 30, 40, estou velho. Mas, pô, às vezes, me pede 90, 100 anos. Exato. E para isso, são dois pontos. Primeiro, para isso, é para isso que você colocou agora. Acho muito legal e importante a gente colocar que eu falo que é a armadilha da algema de ouro. O que é a armadilha da algema de ouro? A pessoa está no mundo corporativo, ela está ali insatisfeita. Foi até no episódio 13. O Danilo falou isso. Muito legal. Tem que dar crédito também para as pessoas. O Danilo passou para essa transição de carreira muito corporativo, multinacional, estava super bem. E aí, como não é para mim mais, chega. Aí, pegou, essa pessoa cola um post-it no seu computador, na sua tela, para você lembrar todo santo dia. Daqui seis meses, vou deixar a empresa. Seis meses, vou fazer a transição. Aí, passava seis meses, ele olhava para mim post-it. Poxa, passou seis meses, não. O que é algema de ouro? Para renovar a post-it. Eu tenho meu plano de saúde, tenho meu ticket de refeição, eu tenho o carro da empresa, ou tenho o celular da empresa, ou tenho o bônus, eu tenho o PPR, tenho o salário todo final do mês. Você está estafado, está quase no burnout. Você sabe que não é aquilo, mas você está com essa algema de ouro. Não, eu estou ali, tem aqui. Pague o preço.